A CIDADE DE TOMAR Ergue-se o castelo e o convento de Cristo, um dos maiores conjuntos arquitetónicos monumentais do património português. A vista aérea dá uma ideia precisa da grandeza deste complexo de construções que foram crescendo ao longo dos séculos. O terreiro do castelo, a praça de armas, a charola com o couro acoplado, os passos do infante, a casa do capítulo, os sete claustros renascentistas, o aqueduto e a mata dos sete montes. Foi iniciada em 1160 por Gualdin Pais a construção de uma fortaleza para proteger um templo, onde os monjas cavaleiros, segundo a lenda, no cimo das suas montadas assistiam aos ofícios religiosos que lhes fortaleceu a vontade de combater os infiéis, seguidores de Maomé. D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, doara a terra aos templários como recompensa pelo papel que eles desempenharam na conquista de Santarém em 1147. A charola românica, de construção octurnal, seguindo a arquitetura austera do século XII, mostra pelo exterior as grossas sapatas que sustentam as maciças paredes. No interior, os capiteis das colunas do tabor central mostram motivos e animais exóticos. Árpias, motivos florais, animais afrontados, leões, aves e uma cruz de sagração existente no edifício. Do início da construção da charola, são visíveis algumas siglas de pedreiro. Um ataque dos mouros, no período de Almoda, fez interromper a construção durante 30 anos. O segundo período da construção está, por sua vez, assinalado por um grupo de siglas notório no tabor central. Pode-se constatar a diferença de construção entre o andar inferior, de uma pedra calcária, amarela, devastada e irregular, assente em argamassa, e o andar superior, com pedra calcária, branca, regular e com pouca argamassa. Numa iluminura de 1506, observa-se o aspecto original da charola, com a cobertura em pirâmide, revestida com lousa e a porta exterior, virada a oriente. Em 1312, por ordem de Filipe, o belo rei de França, a ordem dos templários foi extinta por supostas heresias. Em Portugal, por expressa vontade de Dom Dinis, a ordem entrou em dormência e os seus bens foram transferidos para uma outra milícia, os Cavaleiros de Cristo, que só virão a ocupar-se do templo e da fortaleza de Tomar, 27 anos depois. Dessa época, apenas resta o fresco de São Cristóvão, numa das paredes laterais. Só quando o infante Dom Henrique foi levado a verão-mestre da Ordem de Cristo, se efetuaram novas obras. Foi o início das construções dos anexos à volta da charola. São construídos os passos de Alcácevas, hoje em ruínas. O claustro do cemitério, um pequeno claustro gótico, ornado de laranjeiras e azulejos, e o claustro da lavagem, com dois andares, ocorreu-se o poço octogonal de moldura gótica. Foi nos passos do infante que morreu o rei Dom Duarte. Em 1523, Gil Vicente representou aí para a cor de Dom João III a farsa de Inês Pereira. A mítica escola de sagres nasceu em Tomar. A prova da importância dos cavaleiros de Cristo nos descobrimentos fica assinalada pelo símbolo que as velas das naus ostentavam. Em 1508, a queda de um relâmpago destruiu a cobertura em pirâmide da charola, bem como diversos merlões das paredes periféricas que foram substituídos no princípio do século XX. Depois da abóbada ter sido reconstituída, é mandada rasgar a parede ocidental para se acoplar à charola o corpo da igreja. O coro, com abóbadas e ogivas em estilo manuelino, decorando-se o interior do tambor central. O mestre responsável foi Diogo Arruda. O ocidente é construído à janela da Casa do Capítulo, exuberante de ornatos e temas, onde grossos cabos contorcidos atam em nós gigantes troncos nudosos com ramos desbastados, polipos de coral, correntes e piacete. Faz parte de um complexo programa iconográfico em que a heráldica da Ordem de Cristo se combina de forma original numa exaltação régea e imperial. Em 1515, a porta original virada a oriente foi transformada em janela. Foi então aberto por João de Castilho um novo portal virado a sul, cuja arte surge era dos Jerónimos, com arco de três arquivoltas lavradas. No centro da composição, uma escultura da Virgem sob do céu flamejante. A sul deste portal foi iniciada a construção da Casa do Capítulo, que ficou incompleta. São desta data as seis tábuas monumentais atribuídas ao pintor Jorge Afonso, bem como os 16 frescos figurando os instrumentos da paixão da autoria de Fernão Anas. As esculturas existentes no tambor central, os Anjos de Portugal, São João Batista e São Paulo, Santo Ambrósio e Santo Agostinho, São Domingos e Santo António, São Pedro e São Jerónimo, a Virgem e São João Evangelista correspondem à campanha escultórica dos artistas Olivia de Gã e Fernão de Munhoz, levada a cabo no período manuelino. São desta época também os baldaquinos sobre o altar, as talhas douradas, os estuques, com especial relevo para os homens e mulheres silvestres. E, provavelmente, a base das pinturas de padrão geométrico que decoram todas as cunas do tambor que se encontram em estado de grande degradação. São depois executadas as esculturas à roda do tambor central, uma série de velhos profetas do Antigo Testamento, e pintam-se frescos relacionados com a vida de Cristo entre as frestas de iluminação da parede exterior. Com o Dom João III, a partir de 1529, com a reforma da Ordem, o frado substitui o cavaleiro e esta atitude dá origem à edificação de mais cinco claustros e as respetivas dependências. Segundo o projeto de João de Castilho, são construídos os claustros de Santa Bárbara, da hospedaria, da micha, dos corvos e o claustro principal. A execução do claustro principal foi mais tarde reformulada e retomada em 1554, segundo o projeto de Diogo de Torralva. Vem a ser concluído por Filipe Terzi na campanha das obras filipinas. São já desta data os frescos do arco da antiga porta na parede oriental, as duas virtudes, o grande fresco da parede que abre para o couro, e as imagens dos evangelistas pintados no interior do arco. Posteriormente, foi construído a ala da enfermaria e o aqueduto que abastecia de água todo o convento. No século XVII foram efetuadas pinturas de temática heráldica na abóbada da charola, repintadas em 800. A partir desta data, só foram executadas obras pontuais para impedir a degradação do edifício, nomeadamente a nova cobertura, a construção de alguns merlões em betão e remendos nos panos das fachadas. Depois dos estudos efetuados pelo grupo de trabalho de Convento de Cristo em 1988, foram iniciados os trabalhos de intervenção. As seis tábuas do pintor Jorge Afonso, protegidas com papel de Japão, foram descidas com auxílio de guinchos sob orientação dos técnicos de restauro. Com as tábuas apiadas, nota-se com evidência as manchas brancas que correspondem à falta de camada de tinta onde o papel Japão não aderiu. Apesar disso, a qualidade da pintura é bem visível, como no caso da entrada de Cristo em Jerusalém, de que aqui se veem dois pormenores. A cabeça de Cristo na pintura com o centurião. O anjo no quadro da ascensão e a ressurreição de Cristo. O anjo no quadro e a ressurreição as tábuas foram desmontadas sendo para isso removido o arco de junção e as travessas que as uniam. As tábuas foram armazenadas para tratamento enquanto os técnicos do Instituto José de Figueiredo começavam o estudo da limpeza e fixação das pinturas a fresco. Após esta fase foi construído um andaime de cinco pisos em todo o perímetro da charola de forma a permitir o tratamento de todas as zonas a restaurar. No plano de trabalho previsto as obras começaram pela abóbada onde foi feita uma sondagem para se perceber a existência provável de pinturas anteriores. Os frescos perimetrais de que se vêem imagens de dois dos pormenores da fuga para o Egito a apresentação do menino no templo dois pormenores da Virgem e de São João e a descida da cruz serão limpos e fixados. os frescos os frescos do tambor central terão o mesmo tratamento de limpeza e fixação os ornatos e os estuques quer os que envolvem as frestas de iluminação quer os do tambor central serão limpos e restaurados as esculturas de madeira serão apiadas e retocadas os anjos de Portugal e o São João evangelista e a Virgem irão ser colocados no couro de onde provavelmente são provenientes as pinturas de padrão geometrizantes que ornam os pilares serão restauradas e reconstruídas nas superfícies já apagadas dos trabalhos de recuperação em curso na cúpula está a ser levantada a camada de pintura opondo a descoberto os frescos manuelinos entre as nervuras de pedra existentes uma das mais impressionantes revelações desta campanha de restauro foi também começada a limpeza e fixação dos frescos parietais em pormenores a cabeça da Virgem do fresco da crucificação um aspecto da cabeça do centurião já parcialmente restaurada e pormenores do fresco da Virgem com o São João que também está em tratamento de limpeza o tratamento o tratamento dos frescos do tambor central está a pôr a descoberto a cor anteriormente existente surgiu-se surgiu também o doutorado por debaixo da caldo dos ornatos a fixação e o restauro agora iniciados pelos técnicos durará no mínimo dois a três anos após o qual se pensa que a charola os frescos e a pintura sobre madeira poderão ser vistos em todo o seu esplendor voltando a oferecer aos visitantes a possibilidade de observar esta joia do património mundial do património mundial do património mundial O que é isso? O que é isso?